E fala galera, mais uma vez aqui no canal City of Games, eu sou o Daniel e vem comigo porque hoje cara, a gente vai ver aí uma dica muito boa, muito válida aí pra você que quer se dar muito bem aí nos sorteios, beleza? Então bora conferir esse vídeo. Bom, então pra gente começar aqui sem enrolação nenhuma cara, ó, vou falar pra vocês aí a regra aí que você vai precisar aí de mais ou menos cara, 5 milhões, tá? É Daniel, é bastante dinheiro, é cara, mas isso vai ser uma recompensa muito boa pra você. Por quê, tá? Eu vou explicar pra vocês como que funciona aqui. Você vai vir aqui no seu menu, né, na sua casa, que é onde vai aparecer aqui pra você personalizar o seu personagem aqui, beleza? E aí o que que a gente vai fazer aqui? A gente vai comprar tudo basicamente, tá? Tudo que tiver pra você comprar, você pode comprar, beleza? Eu gastei aqui mais ou menos 5 milhões, tá cara? Então assim, não, não, na verdade não tá tudo desbloqueado pra mim ainda, tá? Tem algumas peças aqui que não tá desbloqueada, mas foi mais ou menos isso aí, 5 milhões que eu gastei pra comprar tudo. Ah Daniel, mas eu não vou utilizar tudo, cara? Você vai fazer isso justamente pra que você se livre dessas peças caírem na hora que você rodar lá a roleta, beleza? Porque aí quando você girar a roleta, vai ter muito mais chance de você ganhar carros e prêmios assim muito melhor, com dinheiro no SR, então vai ser muito melhor você fazer isso, tá? Então, ah Daniel, beleza, e como que eu vou fazer pra conseguir esses 5 milhões aí? Vamos lá, o que você pode fazer, cara, é comprar carros mais baratos agora, tá? Pra vender posteriormente, se você já tem esse dinheiro de investimento, o que eu te oriento a fazer, tá? Se você quiser, você pode procurar esse carro aqui no Snipe, porque você tá encontrando ele no Snipe, tá? Que é o Zerono aqui, ó, e ele tá subindo de valor, tá? Ele já tá 5 milhões aí, semana passada ele tava 2,5, quase 3, então ele é uma proposta muito boa aí pra você pesquisar no Snipe, que você vai conseguir achar esse carro aí pra formar um dinheiro aí, beleza? Ah, Daniel, então qual a outra forma também de eu conseguir fazer dinheiro aí, cara? O que você vai fazer, cara, você pode tá pegando o carro que a gente ganhou essa semana aqui, tá? Que é o nosso carro novo, a Aventador J, e você já pode tá investindo aí, é, vendendo esse carro no leilão por 5 milhões, tá? Eu acho que ele tá valendo mais ou menos isso aí, olha, ela está valendo ainda em os seus 5 milhões aí, então você consegue vender ela por 5 milhões, se for a sua intenção de fazer esse esquema aqui pra se livrar desses sorteios, né? Desses sorteios bobos aí que aparece aí pra você ganhar roupa, sapatos, isso aí não interessa muito pra gente, né? É mais carros e CRs que a gente quer ganhar, então você pode tá fazendo isso, mas faça isso se você não tiver nada de CR pra você investir, tá? Porque a minha orientação pra vocês é o seguinte, é, todos os carros novos vocês segurarem e não venderem por nada, cara, segura aí um bom tempo, porque provavelmente esse carro aqui ele vai chegar aí nos 20 milhões, tá? Adriel, é certeza que você tá falando isso? Cara, nada no Forza vai ser certeza quando se trata de leilão, mas a probabilidade é muito maior do que um carro comum, beleza? Então você pode ter certeza aí que se você tem dinheiro e quiser dar uma segurada com esse carro, você vai ser recompensado no futuro, beleza? Bom, então essa é a dica aí pra você se livrar de uma vez aí desses prêmios aí que não são bons, né? A gente não gosta e conseguir aí ganhar vários carros e CRs aí na roleta, beleza? Isso serve pra sorteio e super sorteio também, cara, então fica essa dica pra vocês aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo, se você gostou, cara, não esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like, segue a gente também nas redes sociais que tá aí embaixo aí, e é nóis, tamo junto e até o próximo vídeo, falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho